Nesta aula nós vamos ensinar como fazer um pompom de crochê. Para isso nós vamos utilizar um objeto assim redondo, parecido com este. Você pode utilizar se você quiser uma tampa de margarina redonda, por exemplo. Aqui nós utilizamos uma dessas capinhas de CD que vem num tubo de CD que a gente compra. Você pode utilizar um CD também se você preferir. Ele tem que ter este buraquinho aqui no meio e nós cortamos aqui uma partezinha dele para quê? Para na hora de o pompom já estar pronto, a gente poder tirar facilmente aqui dessa capinha de CD. Para começar aqui o nosso pompom, o que nós vamos fazer? Nós vamos segurar a linha dessa maneira e nós vamos começar a fazer voltas com a linha. Já aproveitando e prendendo essa pontinha aqui do começo. Essas voltas você pode fazer a quantidade que você desejar. Depende do tamanho do pompom que você vai querer fazer. Você enrola pela quantidade que você desejar. Nós aqui vamos fazer umas 50 voltas para ficar um pompom bastante volumoso. E você vai enrolando aqui até atingir essas 50 voltas. Feitas a quantidade de voltas que nós queríamos, nós podemos aqui cortar essa linha que vem do novelo. Nós não vamos mais utilizar. E agora, com a ajuda da agulha de crochê, nós temos que passar uma linha aqui por dentro desse buraquinho. Aqui para o outro lado, para nós podermos amarrar essas duas partes e depois fazer o nosso pompom para que ela não escape. Então, com a agulha de crochê é mais fininha, você vai introduzir a agulha aqui para o outro lado. Você pode passar por aqui primeiro. Assim, dessa forma. Tem que apertar bem para que ele não escape. E também não deixe nenhum fiozinho sobrando do outro lado. Vamos pegar a linha da mesma cor que nós estamos enrolando. E vamos passar essa linha aqui para o outro lado. Então, já passamos uma pontinha dela. Como nós já havíamos cortado aqui a outra parte, fica fácil para você poder passar aqui a sua linha. Agora é só amarrar essa parte toda que você enrolou. Você pode fazer aqui uns três nozinhos para apertar bem, para que ele fique bem apertadinho e não escape nenhuma linha depois do pompom. E mais um nozinho aqui para garantir, ó. Depois, já amarrado, bem amarradinho, o que você vai fazer? Você vai recortar aqui por cima, nos dois lados, ó. Vai cortar aqui. E vai cortar aqui. E agora sim, você tira o seu pompomzinho. Por isso que ele tem que ter essa parte aqui cortadinha para ficar fácil depois para tirar, ó. Está feito o nosso pompomzinho. Agora é só você cortar aqui essas partezinhas de linha que ficam sobrando ou ficam maiores umas que as outras. E está pronto o seu pompom. Se você quiser o mais volumoso, você enrola por toda aqui a parte do CD. E depois... Está pronto o seu pompom. Está pronto o seu pompomzinho. 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 A CIDADE NO BRASIL